Com mais de 30 anos de carreira, atriz Maite Proença é reconhecida por sua trajetória profissional de sucesso. Com 55 anos recém-completados, Maite chama atenção pela sua beleza e jovialidade. Por isso, surpreende o público na pele de uma senhora de 86 anos no espetáculo À beira de um abismo me cresceram asas no Teatro FAP. O texto tem como ponto de partida histórias reais colhidas em diferentes asilos do Brasil. A partir daí, criaram-se novas histórias, ideias e conceitos. O papel de Valdina, Clarice Luz, de 80 anos, parece levar o dia a dia com otimismo, sem nostalgias, mas carrega um grande segredo. Terezinha, feita por Maite Proença de 86 anos, é de temperamento carrancudo, ainda que bem resolvido. Em comum, a praticidade dos que aprenderam a simplificar a vida, já que não há tempo para complicá-la. E a grande e indispensável amizade que se desenvolveu pelos anos de convívio. A melhor idade. E juntas, Maite Proença e Clarice Luz nos traz uma peça tocante, maravilhosa. Mostra que a melhor idade é aquela que você vive naquele momento. É bom termos boas recordações, bons momentos para ser lembrado, sobretudo na velhice. Uma linda peça aqui no Teatro FAP, que o programa Cultura em Cena vem acompanhar nessa estreia, aqui na cidade de São Paulo. Maite Proença e Clarice Luz. Para você, à beira do abismo, me cresceram asas. Eu mesma não vou ter tempo. Mas você vai carregar nossas lembranças por aí. E depois dessa reportagem, quem sabe, ainda vai escrever um livro? Uma peça de teatro? É verdade. São as tormentas. Elas atropelam o percurso da gente. E obrigam a viver de uma forma mais cautelosa do que se gostaria. Só que você segue. De bocadinho em bocadinho. Todo dia. Atrás da sua verdade. Quando menos espera, caem as amarras. Um belo dia eu acordei sem medo. Hoje eu estou no ponto para um grande salto. Como jamais em anos anteriores. Previ 86 anos para chegar aqui. E eu não sei se eu vou ter a possibilidade de fazer o que deve ser feito. Eu acho que não. Mas também não importa. As minhas conquistas eu levo comigo. E o que será, será. Eu estou à beira de um abismo. Maite Proença após a estreia aqui em São Paulo. Podemos tirar que a melhor idade é o melhor momento? É o momento? É o agora? Tivemos hoje uma reflexão. O jovem tirou isso. Acredito que também o velhinho sai hoje flutuando com uma grande peça. É, eu acho que tem duas velhas em cena. E eu escolhi essa idade porque eu acho que a partir, é um ponto de vista bom para você falar da vida. Não é para falar da decadência, do fim, da decrepitude. Mas duas velhas sem autoridade para falar da vida. Elas têm muita história para contar. E as nossas velhas são velhinhas corretas. Elas são produtivas. Então, e elas têm uma outra. Elas têm uma grande amizade entre elas. São complementares. Então, tem o ponto de vista daqui e a outra que se contrapõe para que nunca fique em verdades absolutas. E, é, eu acho que velho tem uma coisa que me agrada muito, que é a ausência de cerimônia com a vida. Sério que ela vai passar? Ela passou mesmo no meio. Ela passou, foi legal isso, hein? Eu falei em falta de cerimônia e passou uma jovem. Essa vai ficar uma velha sem cerimônia nenhuma. Mas, é, porque a gente passa muito tempo da vida tentando agradar os outros. Muito tempo seduzindo as pessoas, tentando dizer o que as pessoas querem ouvir. E você chega num determinado ponto da vida que você não tem mais isso. Não tem papas na língua, as coisas saem do jeito que for, e quem gostou, quem gostou. Não há mais tempo para tanta cerimônia. Então, acaba que resulta engraçado. E, para mim, era indispensável tratar de temas sérios, mas com doses fortes de humor. Namore pelo menos uns seis meses antes de casar, viu? Arranje uma moça que gosta de bater papo. Joga a conversa fora, como dizia minha mãe. Quando chega a idade, uma conversa íntima, sem esforço, é o que conta. Se a moça for boa de conversa, não vai ser boa de cama. O que é isso, Tereza? Você encontrou um texto que te dá a possibilidade de falar de tudo. Bom, como eu escrevi o texto, eu falei de todas as coisas que a vantagem da gente fazer, criar as nossas próprias coisas, é que você usa o tema que te interessa. Então, em vez de pegar uma peça que fale de um assunto qualquer, que vai ser muito bem produzido e tal, eu faço o meu negócio. Eu falo das coisas que... E duas senhoras, eu posso botar tudo ali dentro dessa peça. Posso falar de tudo. Eu coloquei todas as histórias que me ocorreram. Eu parti de histórias que um rapaz que é produtor de teatro, aliás, ele é assistente de produção aqui da nossa peça, ele fez uma pesquisa com velhos. Depois eu tirei dali o que eu achei que era lamura e lamento e autopiedade, e essas coisas que ninguém quer, não interessa para ninguém, porque você não vai tirar uma pessoa de casa nos dias de hoje, onde tem tantos atrativos em casa, tem a internet, tem televisão a cabo, tantas opções de coisas, e está tão difícil sair de casa. Eu não posso ser irresponsável, tirar as pessoas de casa, para eles virem uma coisa ruim, e ver gente reclamando e falando com pena de si. Então, eu tirei toda essa parte, deixei só as delícias, e aí inventei várias outras histórias, e fiz uma costura, criei uma dramaturgia, um segredo, tem um segredo na peça, tem uma... tem todo um negócio para que aquilo virasse, de fato, teatro. E a gente tem viajado, esse é... a gente acabou de chegar, por exemplo, de Porto Alegre, onde nós abrimos uma sessão extra, porque... e que lotou em duas horas, porque o Boca a Boca é muito bom, as pessoas viram dois espetáculos, no dia seguinte a gente teve que fazer mais um, e... e... e lotou. Então, a gente tem... E dá a impressão que a pessoa gosta de voltar a assistir de novo, uma peça que quer se repetir. As pessoas me pedem o texto, e eu acho que, como... normalmente, eu vendo o livro que eu estou lançando, que é o É Duro, Ser Cabra na Etiópia, que, aliás, eu vou lançar aqui, em São Paulo, dia 1º de julho, na Livraria Cultura, é. Que é um livro colaborativo, um livro que tem uma pegada completamente diferente, e virou quase um livro de arte. Eu tive uma ideia e acabei fazendo. Deu uma trabalheira danada, eu fiquei três anos compondo esse livro, e no final do espetáculo, aqui, no Saguão, eu autografo o livro. Então, é uma boa oportunidade para conversar com as pessoas, e elas sempre pedem o texto da peça, que eu acho que elas querem ouvir de novo alguns conceitos, e talvez eu faça um encarte de brinde, que eu acho que eu vou fazer isso. Faz um convite para quem está em casa e acompanha você. Venha nos ver na FAAP, no Teatro FAAP, sextas, 9 horas, sábado, às 9 horas, domingo, às 18 horas. Nós vamos ficar dois meses e meio aqui, então, até agosto, a peça só recebeu críticas extraordinárias até agora. Extraordinárias, não estou exagerando. A Bárbara Leodora, que é a crítica mais feroz do país, botou a gente nas alturas, e o público acolheu a peça, está abraçando, assim. Então, estou te convidando para você ver uma coisa bacana. pode ver. Você pensa que a gente só gosta de Vicente Celestino? Não! Não, no baile das dadivosas tem de tudo, é bom demais, tem funk, calipto, se tiver sangrado, batido, batido, batido carnaval, adoro! Tudo bem, a Clarice fala com a gente. Estou tentando achar, a melhor idade é aquela que a gente vive os melhores momentos? Seria isso? A melhor idade é aquela que a gente vive hoje. Não tem jeito. E ter essa oportunidade de vivenciar essa história de pessoas que já ultrapassaram a minha idade, é maravilhoso. porque essas histórias foram colhidas realmente de asilos, partiu daí. Depois a Maitê brilhantemente fez um texto, colocou conceitos, colocou esse humor maravilhoso que ela tem. Mas eu já convivia em asilos, convivo, visito muito e tal, e é exatamente assim que acontece. E o que eu acho bacana é que a peça não deprime, pelo contrário, ela joga para cima. É uma peça que fala de vida, e na verdade não fala da morte, não fala desse limite da vida que a gente chega ou está todos os dias, e também fala brilhantemente de uma bela amizade. Aliás, que nome feio esse nessa patona, panchona, podiam arranjar um nome melhorzinho para as moças, tudo gente honesta. Não é, depois aqui no caso específico, é uma injustiça, porque a Wanda tem um pé pequenininho, mas anda de perna aberta, como se tivesse uma espiga de milho ali. deixa a gente rir, você pode perder a casa, o carro, o dinheiro, pode até perder o verdadeiro amor. Trinta anos depois para nos reencontrar, vai dar graças a Deus de ter perdido. Agora, se perder o talento para rir, aí meu jovem, da noce tudo. Deu para filosofar agora. Agora, ela toca, o jovem, ela toca todas as pessoas. Agora, as pessoas de idade também tocam da mesma forma que tocam, a gente faça uma reflexão quando eu chegar lá? Profundamente. É tão impressionante. No Rio de Janeiro, a gente ficou três meses em cartaz, graças a Deus, com casas lotadas. Você sabe que as pessoas repetiam, iam de novo, tanto os jovens quanto os mais idosos. E assim, se emocionavam, agradeciam. Eu acho que estimula a peça a você viver a vida, não se sentir alijado. A gente tem uma sociedade muito complicada para o idoso, na verdade, principalmente uma cultura no nosso país que realmente coloca de lado, não prioriza, não tem cuidados e tal. E a peça, de uma certa forma, chama para a vida, chama para brincar, para dançar, para se divertir, para falar bobagem. E o velho é um barato, vamos combinar. Chega num momento que não precisa mais vestir máscara nenhuma. Essas todas sociais que a gente veste, eles não precisam. Aliás, vocês falam algo na peça, não temos mais medo com essa idade, não tem que ter medo de nada mais? Cheguei numa fase de fazer as coisas pelo prazer embutido nelas. Não tenho que correr atrás de nada, não preciso ser admirada, não preciso ganhar dinheiro, tomar certos cuidados, nem fazer o que esperam de mim porque seria adequado. É lindo, é lindo. E você faz a velhinha, sapeca? Sapeca, é. Eu adoro, eu adoro fazer humor, mas essa peça me pega pelo pé muitas vezes porque eu me emociono demais. Tem horas e certos momentos que a garganta fecha e eu choro. Obrigada, obrigada, super obrigada. Maravilha. Faz um convite para quem está em casa. Então, gente, a gente está estreando aqui na FAAP, em São Paulo, pretendemos ficar um bom tempo aqui, sextas, sábados e domingo. Venham nos ver, você vai se divertir, você vai refletir, você vai se emocionar. Valeu a pena? Lindo, tocante, vai emocionar, rir, chorar, vai fazer uma reflexão. É isso aí. Quando eu chegar lá, vou ser assim, dançar muito. É isso aí. Obrigada. 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 A bendice não é para covardes. Eu dito pior. Eu dito pior. Apoio S'éveiller, valer, oublier, je m'en fous du passé. Eu não posso deixar de agradecer a vocês por terem vindo, de fato. Eu achei que ia ter, nem minha mãe, porque como ela não está mais, eu não acho que eu te vejo. Ela talvez tenha, mas vocês vieram, enfrentaram lá, sei lá, o muro de Berlim, da Avenida Paulista, e de todas as interpérias, e estão aqui, então, a gente, muito comovida, a gente sabe que foi um dia disperso, e foi também, acho que a gente estava um dos nomes dispersos sobre tudo. Mas, ainda assim, foi excelente ter vocês aqui, está sendo, nós temos um coquetel aqui fora, vamos comemorar um pouquinho, comemorar esse dia tão emocionante para nós. E aí Não, nada, nada Não, nada, nada Não é bem como é Não é mal, tudo é bem igual Não, nada, nada Não, nada, nada Não, nada, nada Carme-lhe Carme-lhe joie Hoje E depois dessa reportagem quem sabe Você vai aí da ver Herói